Vai, Vuk vai, Vuk vai, Vuk, Vuk, Vuk vai, Vuk vai, Vuk, 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 V Com força, com força, com força, vai garotar Segura de jeito no cabelo dela, porque hoje eu quero que se foda Não precisa ficar com pena, porque eu não sou mais moça Porque eu não sou, porque eu não sou, porque eu não sou mais moça Na hora da puta, mãozinha pra frente, geral que tá na onda Agarra no cabelo dela e bota, bota, bota Com força, com força, com força, vai garotar Vúque vai, vúque vai, vúque Vúque, vúque, vúque vai, vúque vai, vúque..... Segura de jeito, não cabe a Nutella, porque eu já quero que se foda E aí caralho! Porrra! É assim? Com força, com força... com força vai garota Segura de jeito, não cabe a Nutella, porque eu já quero que se foda Não precisa ficar com pena, porque eu não sou mais moça Porque eu não sou, porque eu não sou, porque eu não sou mais moça Na hora da puta Mãozinha pra frente, geral que tá na onda Agarra no cabelo, tele e bota, bota, bota Com força, com força, com força, vai garotar Com força, com força, com força, vai garotar Com força, com força, com força, vai garotar Com força, com força, com força, vai garotar